Olá, meus queridos, tudo bem? Bem-vindos à Cozinha da Dicas e Receitas de Mãe e hoje eu venho compartilhar com vocês pirulito de biscoito ou bolacha maisena. É uma ótima opção para dia das crianças, aquele aniversário infantil e aquele faça e venda. Mas antes, para você que não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos um vídeo, deixe aquele like para apoiar o canal e compartilhe meus vídeos à vontade. Vem comigo aprender todo passo a passo. Deixa eu ajeitar aqui, colocar a travessa para aqui, brigadeiro aqui e os palitos. Eu vou pegar um biscoito, um pouco de brigadeiro. Não é brigadeiro mole, tá, meus queridos? Deixo o brigadeiro bem consistente. Vou colocar o palito e vou colocar outro biscoito. Aí você aperta bem delicadamente. Eu tô com a mão limpa. Vai ficar desse jeitinho aqui. Não deixe aquela partezinha do recheio sair. Você passa o dedo assim, desse jeito. Vou fazer a quantidade desejada. É muito bom, vale muito a pena você fazer. Serve para festa infantil. E é ótimo para que ele faça e venda, né, meus queridos? É bom também de lembrancinha para o dia das crianças. E é simples de fazer. E você tira também aí um dinheirinho extra, né, meus queridos? E fica uma delícia. Não tem mistério nenhum. Veja só. Para você rechear. Se você quiser estar usando um saco de confeiteiro, você pode usar também. Você recheia aí de acordo com o seu modo. Eu vou fazer mais um isso aqui e volto com vocês. Fiz essa quantidade aqui de pirulito de picolé. Veja bem que estão bem recheados. E a criançada adora, né, meus queridos? Está chegando aí o dia das crianças. Também é uma ótima opção de escola para dar de lembrancinha a criança. E eles gostam muito. Você pode colocar o recheio que você quiser de doce de leite, mas a criançada gosta muito é de brigadeiro, né, meus queridos? Você pode colocar o recheio de beijinho. Aí fica a gosto de cada um. Agora, eu vou deixar esses pirulitos aqui reservados e vou picar o chocolate. mate, eu vou usar esse chocolate aqui. Eu vou picar em pedaços uma certa quantidade. Eu vou usar o meio amargo. Você pode estar usando ao leite. Você pode estar usando o chocolate branco. O meio amargo, ele não é tão amargo. E também corta um pouco o doce do brigadeiro. Eu vou cortar aqui em pedaços pequenos e vou levar em banho-maria para derreter. Esse chocolate não é muito duro para você picar, mas você acha também o pacote dele já em gotas ou dele já picadinho. Aí fica a seu gosto. Mas não tem mistério e nem muita dificuldade para poder picar o chocolate. Piquei uma parte do chocolate. É muito importante que o recipiente que você for colocar o chocolate, é muito importante que ele esteja bem seco, porque não pode cair nem um pouco de água, porque senão você perde o seu chocolate. E a faca que você vai cortar também, é importante que ela esteja bem sequinha. Aqui eu já tenho uma panela com água. E vou deixar essa água ficar bem quente para poder eu colocar a panela com chocolate dentro dessa panela para poder derreter em banho-maria. Eu vou levar essa panela ao fogo. Quando começar no fundo, com aquelas bolinhas d'água, aí eu vou desligar o fogo para poder colocar a panela com chocolate. Eu vou colocar para secar esses pirulitos, depois de banhar no chocolate, aqui numa folha de papel alumínio, um pedaço de papel alumínio. Você também pode estar usando papel manteiga, que dá super certo. Enquanto a água está esquentando, uma coisa que eu não falei para vocês é que se você tiver micro-ondas e quiser derreter esse chocolate no micro-ondas, você vai derretendo de 30 em 30 segundos, vai mexendo até ficar derretido totalmente. Meus queridos, a água já está com as bolinhas. Eu vou desligar o fogo e vou colocar a panela com o chocolate para derreter. Meus queridos, chocolate derretido. Agora eu vou deixar aqui. Vou pegar o pirulito e vou despejar o chocolate desse jeito aqui. Se você quiser colocar o chocolate em um copo e mergulhar o pirulito, fica a seu gosto. Deixe escorrer o chocolate para não ficar grosseiro. E para você também não gastar muito chocolate. Então, é bom que você deixe o chocolate escorrer. E eu vou colocar para secar aqui no papel alumínio. O chocolate, ele seca muito rápido. Principalmente se você fizer no balcão da sua pia. Por causa da pedra, né, meus queridos? Então, rapidinho seca o chocolate. Eu não gosto de dar choque térmico. A não ser que eu faça num dia de muito calor. Aí, eu levo a geladeira só um pouco. Por quê? Para o face-venda, ou para qualquer outra coisa que você fizer, esses pirulitos, ele, quando fica muito tempo na geladeira, o que que acontece? Ele acaba ficando suado, né? Fica com aquelas bolinhas de água quando você tira da geladeira. Então, por isso que eu não gosto da choque térmico. Eu vou aproveitar que esses pirulitos, eles ainda estão secando. Eu vou decorar com esse mini disquete, né? O mini confete. Fica uma gracinha e fica muito infantil. Fica um pirulito alegre, né, meus queridos? Olha que gracinha que fica. Eu acho lindo. E você também pode estar colocando o granulado de chocolate ou o granulado colorido. Aí, fica a seu gosto. Meus queridos, enquanto eu tenho o pirulito molhado, eu vou colocar um pouquinho de granulado de chocolate. O granulado colorido também fica muito bonito. Fica alegre, né, meus queridos? O colorido traz alegria. Olha como que fica. Agora, eu vou deixar secar. Esses pirulitos aqui, eu vou raspar essa parte aqui que sobrou do chocolate. Vou colocar num saquinho pra poder fazer os rabiscos também pra mostrar a vocês. Mas, pra fazer os rabiscos, eu preciso que os pirulitos estejam secos. Esses rabiscos também, se você tiver o chocolate branco, você pode fazer o rabisco com chocolate branco. Meus queridos, os pirulitos já estão secos. Aqui, eu coloquei no saquinho um pouquinho de chocolate. Eu vou fechar aqui o saquinho desse jeito aqui, ó. E vou cortar aqui na pontinha pra poder fazer os detalhes aqui no pirulito. Não tem dificuldade nenhuma pra poder você soltar o pirulito daqui. É só você puxar devagarinho. Olha. Agora, aqui com o chocolate, eu vou fazer o detalhe. olha como é que fica. Essa beiradinha aqui, eu vou cortar com o auxílio de uma faquinha. Agora, eu vou deixar secar também. vou tirar esse aqui. Olha, fica um detalhe também bonito. Você pode estar fazendo esse detalhe com chocolate branco. No meio dos confetes, você também pode fazer o detalhe com chocolate. Aí, fica a sua criatividade. Olha, meus queridos, eu cortei o excesso do chocolate aqui com o auxílio da faquinha. Meus queridos, aqui eu tenho um saquinho plástico. Saquinho, esse saquinho você acha em loja de festa. Eu vou pegar aqui o pirulito e vou colocar aqui no saquinho e vou amarrar com o fitilho. Meus queridos, separemos aqui para vocês verem. Olha como que ficou na embalagem lisa. Eu tinha esse plástico aqui de estrelinhas e coloquei. Olha que lindo que ficou. O de confete deu um colorido todo especial. E agora é aquela melhor hora, né, meus queridos? Que eu falo para vocês que é a hora de provar. Vou provar esse aqui. Ficou uma delícia. Espero que tenham gostado. Obrigada pela companhia. Beijo no coração de vocês e até a próxima.